Tô passando aqui pra dizer que você se inscreveu nesse canal, Felipe Game Player, né, pra você dar essa força aí pra ele, né, e se inscreve no canal, deixa seu like, né, compartilha o vídeo, né, e deixa nos comentários o que você acha no canal dele, se inscreve aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Obrigado.